Olá Brasil, sejam todos bem-vindos. Estamos começando mais uma edição do Jornal da TV SB Notícias nesta sexta-feira. Hoje é dia 12 de novembro de 2021. A partir de agora você vem interagindo aqui junto conosco, tá bom? O nosso WhatsApp para você enviar suas mensagens, denúncias aqui para o nosso programa. É esse que está aí já aparecendo no seu vídeo. 997-8244-26. Vai se inscrevendo aqui no nosso canal, vai compartilhando aqui o nosso programa de hoje. Clique no gostei e ative o sininho. Tá bom? Então, vamos que vamos, que hoje, sexta-feira, o bicho está pegando, hein? O bicho está pegando. Olha aí, atenção Brasil. Olha, ontem aconteceu um acidente lá na cidade americana com um barbarense. Rapaz, ele tem 36 anos, morador aqui do bairro São Francisco, na rua Tabajaras. O Leandro Cardoso, ele estava na cidade americana, na região da Praia Azul, para executar um serviço. Mas ele foi lá, ele saiu daqui ontem de Santa Bárbara e foi para lá, somente para ver. Ele até não ia trabalhar naquele dia lá naquele local. Mas ele foi lá para ver e mostrar, olha, vai ter que ser feito isso assim, assim, assado. Olha, e lamentavelmente, ele acabou caindo, né, de cima do telhado, uma altura de 5 metros. Ele caiu de cabeça e agora ele está necessitando de uma cirurgia o mais rápido possível. Esse acidente ocasionou ferimentos na coluna. Ele disse, ele estava até consciente, mas ele disse que não estava sentindo as pernas e nem os braços. E ele sofreu uma fratura cervical. E agora a família, a mãe dele, nós fomos até a casa da mãe dele hoje e ela faz o apelo aqui no nosso programa para qualquer hospital da nossa região. Que nós possamos, nesse momento, se sensibilizar, se mobilizar, tanto o município de Santa Bárbara, porque ele é barbarensa, como o município de Americana, porque ele está lá aos cuidados da cidade vizinha, mas toda a nossa região. Ele tem que ser transferido para um hospital que faça esse tipo de cirurgia de alta complexidade. E a mãe dele faz esse apelo aqui no nosso programa. Falou comigo hoje, aliás, pela manhã, no Jornal da Brasil, pelo rádio. E agora ela fala aqui no Jornal da TV, SB Notícia. É o apelo de uma mãe. Põe no ar. Ele caiu umas nove horas. E foi... As minhas filhas descobriram que ligaram logo para ela. Mas eu mesmo fui saber mais ou menos umas cinco horas da tarde, né? Que eles não quiseram contar para mim, né? Porque eu tenho problema de nervoso, então eles me pouparam disso daí. Mas foi umas nove horas que ele caiu. E continua lá. E a gente está cramando, não está nem pedindo, nós estamos cramando. Para que o povo possa ajudar que surja essa vaga na Unicamp, em Sumaré, para ele poder fazer essa cirurgia. Que nós temos esperança que ele, fazendo essa cirurgia, ele volte... Porque é triste saber do jeito que ele está lá imobilizado, sem movimentar. Ele não pode movimentar, está sofrendo muito, né? E eu creio que Deus vai tocar no coração de cada um para poder ajudar nessa parte, né? Não que todos estão correndo atrás, mas sempre é bom ter. Quanta gente buscando, falando desse problema aí, que a população está ajudando a gente nesse problema. E ele tem 36 anos e ele caiu, bateu a cabeça, ele está sem movimento do lado direito, é isso? Ele está sem movimento do ombro para baixo, ele não mexe em nada, porque ele quebrou a vertical, né? Em três lugares e tem um... Tem três ligamentos, né? E um está pressionando, está pressionando a medula dele. Por isso ele perdeu os movimentos. Então ele precisa que essa cirurgia seja quanto mais rápida para poder ver se inverte esse problema dele. E ele é uma pessoa bem ativa, né? Muito atenciosa nos trabalhos que ele executa, na construção. Ele é muito atencioso, inclusive em Santa Barba, nas regiões aí. Todos conhecem ele, ele é bem conhecido, que é o Leandro Cardoso, ele faz revestimento, ele faz de tudo. E tem muitos que ele trabalha na casa, trabalha em apartamento, ele exerce até o acabamento. E ele é muito atencioso, é bem conhecido. Então eu estou pedindo, estou cramando. Eu como mãe, que eu acho que é triste a gente ver um filho da gente, uma pessoa, né? Ele, trabalhador do jeito que é, um bom filho que ele é, não tem vício de nada, porque não bebe, não fuma. Ele serve a Deus, ele é evangélico. Então eu acho assim que é triste a gente ver ele do jeito que ele está. E eu creio que Deus vai entrar com providência. É difícil para a mãe, né? Coitada. Ela falou comigo ali, mas ela estava se segurando, né? Se segurando emocionalmente. Vamos acompanhar aqui o caso do Leandro Cardoso. e vamos torcer para que no dia de hoje mesmo, ele possa ser transferido para um hospital aqui de referência da nossa região e possa fazer essa cirurgia e que em breve estará aqui no nosso programa contando, né? O seu testemunho para todos nós. Uma mãe foi levar a filha no pronto-socorro, o doutor Afonso Ramos. Aquele problema antigo já, já não é mais pontual. A falta de pediatras, médicos pediatras. A mãe foi levar a filha e ela estava com 38,5, 38,5 de febre. Ficou mais de 4 horas na unidade de urgência e emergência. E sabe o que aconteceu, minha gente? Ela não conseguiu ser atendida. Olha, está aí os relatos, olha. O pessoal comentando nas redes sociais, né? Olha aí, pois é, eles deixaram o hospital no pior, tal. Olha aí, olha. A mãe chegou por volta das 4h40 da tarde e já teria visto ali algumas outras mães também reclamando da falta de atendimento. Aí começou aquela discussão e tal. O médico, segundo as mães, disseram que aquilo lá era uma sacanagem e que aquela tal determinada estagiária que o acompanhava seria inútil. Em outras palavras, também de baixo calão. A estagiária, só para os senhores terem ideia, ela saiu da unidade chorando, chorando. Mais uma vez, mais uma vez, eu quero chamar aqui, olha. O Secretaria de Saúde, por favor. Alô, prefeito. Veja o que está acontecendo. Nós estamos mostrando aqui no Jornal da TV, SBN. Esse não é o primeiro fato que ocorre. Já teve outros que registraram, inclusive, aliás, boletim de ocorrência, deu caso de polícia. Cadê os pediatras aqui da nossa cidade? Será que todos eles estão indo cumprir com os seus honorários, com suas obrigações? Por que está acontecendo estes fatos com frequência do Afonso Ramos? Essa empresa que hoje está aí. O município de Santa Bárbara do Oeste. O que ele está fazendo? São mais de 4 milhões que essa empresa leva aqui do município. Está faltando médico, é isso? Vamos lá. Qual que é a carga horária? Os plantões que os médicos têm que fazer. É das 6 da manhã até a 1 da tarde. Depois entra o próximo médico que vai fazer o próximo plantão. Por que está faltando médico no pronto-socorro, doutor Afonso Ramos? As mães que levam seus filhos para serem atendidos. E não são. São crianças. São crianças que aguardam por atendimento médico. E nós aqui, do nosso jornalismo, não vamos nos calar. Vamos mostrar a realidade para você, viu? Vamos mostrar. Pode ter certeza disso. Sabe, a nossa saúde pública de Santa Bárbara do Oeste está deixando a desejar, infelizmente. Olha, mas isso que aconteceu é um caso pontual. Mas não pode acontecer, pelo amor de Deus. O que está acontecendo com esses médicos? O que ocorre? Já houve, inclusive, uma manifestação aí, né? É da CEI, da saúde que tem em Santa Bárbara do Oeste, para investigar isso aí. Né? Porque pode estar acontecendo, eu já falei, milhares e centenas de vezes, de que pode ser que tenha médico que nem está indo lá. Que nem esteja indo lá. Agora, você procurar por um atendimento de urgência e emergência e sair de lá de mãos atadas, não dá, né? É inaceitável. Nós vamos acompanhar aqui, esse caso. Pode ter certeza disso. Todas as reclamações. Olha aí, ó. Inúmeras reclamações. Estive lá ontem com o meu filho. É... Não fui atendido. Olha, são tantos os comentários, né? São tantos os comentários negativos aí, relacionados à saúde de Santa Bárbara, que não é fácil, né? Ó, a população, nosso povo sofre. Pelo amor de Deus. Nosso povo está sofrendo. A adutora da 15 de novembro. Ontem, por volta do meio-dia, já estava quase tudo preparado, tudo feito já a manutenção, mas aí ocorreu de que a adutora se rompeu novamente. Com a força da água, se rompeu novamente. Então, teve que ser feita uma outra manutenção, mas ontem, por volta das 6 horas da tarde, já a água já estava voltando aí aos reservatórios dos bairros Jardim Itamaraty, Rochelle, Laudice 1 e 2, ali na região mais central aqui de Santa Bárbara do Oeste. Conjunto Romano também, Parque Olaria. Então, essa adutora que se rompeu ontem, bem no finalzinho lá da rua 15 de novembro, aí houve esse transtorno de falta d'água. Mas ontem, no mesmo dia, eles já fizeram o conceito, a manutenção. Sem água não dá pra ficar, né? Poxa vida, estavam terminando lá, mas aí não ocorreu de novo de dar pau lá e teve que fazer tudo de novo. Dois serviços. Mas olha aí, tá aí, o povo já está recebendo a água em suas torneiras. Bom, quero agradecer aqui o seu carinho, a sua audiência. Amanhã é sábado, né? Amanhã nós não temos o Jornal da TV, mas segunda-feira estaremos aqui. A nossa equipe de reportagem sempre de plantão no final de semana. E pode ter certeza que nós já estamos acompanhando de perto o caso do Leandro Cardoso, de 36 anos, esse rapaz que caiu de cima de uma casa, né? Cinco metros de altura, bateu a cabeça, tem problemas aí na coluna, precisa de uma cirurgia urgente. E nós esperamos voltar aqui no nosso plantão, nas divulgações das notícias aqui do SB. É com notícia boa, né? Da transferência, que ele consiga fazer essa cirurgia um pouco mais rápido, viu? Olha, quero dizer aos familiares, força, conte conosco, tá bom? Conte aqui com o Nilson Araújo, com a nossa equipe. Bom fim de semana e até segunda-feira. E é do segunda-feira, mas nós estaremos aqui, se Deus quiser, para apresentar o nosso jornal, tá bom? Mexeu com você, mexeu comigo. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.